Música Rodeio e companhia, todos os domingos das 10 às 11h30, compartilhe as fortes emoções do mundo do rodeio. Música A Vilaê é uma cidade importante daqui da região do Cone Sul, do estado, e a prefeita esteve lá na secretaria nos convidando para prestigiar a reabertura da Feira do Galo, né? É um evento importante aqui para marcar o compromisso da administração da prefeita com a agricultura familiar. E nós que estamos assumindo essa função junto ao governo do estado, agora no governo do governador Riedel, queremos vir aqui, estamos aqui para dizer que o governo é parceiro de Naviraí, parceiro dos assentamentos, da agricultura familiar aqui da nossa região. Conversamos agora com a prefeita, queremos estar presente aqui, esse espaço vai ser o espaço da agricultura familiar, queremos estreitar novas parcerias para apoiar a agricultura familiar de Naviraí. Naviraí sinaliza para a região o quanto é possível fazer e tendo o compromisso político que a prefeita está tendo de trazer a agricultura familiar para participar da geração de renda que essa cidade tão importante proporciona para todos nós. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto